Esse é o Capsule e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 14 de julho, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas explosões bastante significativas aqui na retaguarda russa, parece que um esconderijo dos Kadyrovitas foi atingido em algum lugar, a gente não sabe onde exatamente, mas teve muitos mortos e sobraram só dois soldados vivos para contar a história ali. Também aqui em Tokimak teve uma outra base russa com 200 soldados, inclusive com um comandante que foi atingida também, enfim, muitos ataques bem eficazes aqui na retaguarda. Também temos algumas novidades da linha de frente aqui e mais informações sobre o general Popov, que é aquele general russo que comandava todas as tropas russas aqui na região de Zaporizia, e foi primeiro rebaixado ou demovido, perdeu o posto dele no exército, e depois ele acabou se demitindo, e agora ele sumiu. Ninguém sabe onde é que ele está, se ele foi preso, se ele foi morto, o que aconteceu com ele, mas o fato é que aquele áudio dele falando sobre, criticando o exército russo de maneira muito parecida quando o Prigogin deu muito o que falar, ainda está o pessoal digerindo isso lá na Rússia. Vamos falar também do aspecto diplomático internacional. A Rússia conseguiu arrumar confusão com o Irã ao fazer um acordo com os Emirados Árabes Unidos. Vamos entender qual é o problema. Envolve algumas ilhas ali no Golfo Pérsico que são reclamadas pelos dois países, e vocês sabem, a Rússia está dependendo muito do Irã para fornecimento de drones e outras peças. Além disso, a novidade é que o Putin decidiu ir à reunião dos BRICS em agosto. Então vai haver uma reunião dos BRICS em agosto na África do Sul, e o Putin vai lá. Por que isso é importante? Porque isso vai deixar o governo da África do Sul numa situação muito ruim. O Putin tem um mandado de prisão contra ele, expedido pela corte de Haia, pelo Tribunal Penal Internacional. Em tese, a África do Sul é signatária do tratado do Tribunal Penal Internacional, e portanto é obrigação do presidente prender o Putin quando ele entrar no território da África do Sul. A gente sabe que ele não vai fazer isso, mas a questão é quais consequências diplomáticas podem ter depois disso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Peter, o sonâmbulo dos vídeos, Lula lá no Submarino que implodiu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar falando aqui do ataque que foi feito contra a Ucrânia mais um dia, com vários ataques com drones. A defesa antiaérea ucraniana derrubou 16 dos 17 drones Shahid-136, que são justamente os drones iranianos que a Rússia usa. Foram derrubados, mas é lógico, sempre causa algum prejuízo. Felizmente não teve nenhum grande prejuízo causado por esses drones na noite de ontem para hoje. E, adicionalmente, sete outros drones de reconhecimento e coisa e tal também foram derrubados lá na Ucrânia. Bom, houve uma grande explosão na região de Voronezh. Voronezh é conhecida porque foi um dos estados russos que o grupo Wagner passou ali, coisa e tal, e tem uma base nuclear naquela região também. E o que aconteceu ontem foi uma grande explosão. A gente não tem certeza exatamente aonde que foi e quem é que causou essa explosão. Os russos estão dizendo que foram drones ucranianos, né? Mas o pessoal está desconfiado que pode ser briga interna lá da Rússia. Vamos ver o vídeo aqui, né? Para tentar ver o que dá para perceber daqui, mas não dá para perceber muita coisa, não. É, deu para ver um míssil sendo lançado aqui, aparentemente defesa antiaérea. Não dá para saber se ele atingiu o drone que estava vindo ou se o drone atingiu o alvo. Logo em seguida, alguma coisa muito grande explodiu aqui fora do nosso campo de visão. Só deu para ouvir que foi uma explosão muito grande mesmo, né? Enfim, não sabemos se é drones ucranianos fazendo alguma coisa, se são russos brigando lá, grupo Wagner brigando com alguém. Mas teve alguma confusão lá em Voronezh ontem, né? Aqui são os ucranianos mesmo. Em Donetsk, na região de Topaz, teve aqui uma bavovna, né? Uma explosão aqui. O vídeo aqui mostra, né? Só a fumaça aqui na região ali, alguma coisa que foi atingida pelos ucranianos nessa região aqui em Donetsk. Donetsk fica aqui, né? Nessa grande cidade por aqui. E Voronezh é essa cidade aqui onde teve aquela primeira explosão lá que a gente viu, né? Bom, a gente tem informações de explosões em outros lugares, mas não temos o vídeo propriamente dito. Isso daqui é de um Telegram russo dizendo que foi muito barulho em Melitopol, uma explosão muito grande atingiu a cidade e não teve mais detalhes depois disso, mas a gente sabe que houve alguma ação aqui em Melitopol bastante forte aí, né? Provavelmente um Raimars ou Storm Shadow atingindo o pessoal russo lá, né? Aí o prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, disse que durante esse ataque recente, isso foi na planta de Kovatsko, uma planta de estamparia, né? 200 soldados russos que deviam estar usando a instalação da planta como abrigo, né? Foram mortos, inclusive o seu comandante, né? Ele também está dizendo na mensagem dele que alguns oficiais relacionados ao FSB estão retirando os parentes deles da cidade, ou seja, o pessoal já está começando a fugir de Melitopol, já encarando que a situação vai ficar cada vez mais complicada ali, né? Os russos estão dizendo que os ucranianos estão usando armadilha com a munição de fragmentação que os americanos mandaram, né? Vocês lembram? Há pouco tempo atrás a gente teve a informação que os americanos mandaram essas munições de fragmentação, ou munições cluster, né? Que é um míssil que em determinado momento da trajetória ele explode e libera diversos outros mísseis que explodem também quando chegam no alvo, né? É diferente daquela outra munição cluster do HIMARS que joga bolinhas de tungstênio porque a bolinha de tungstênio e depois o efeito dela é apenas o cinético, né? Apenas a energia ali na própria bolinha. Essas aqui não, elas explodem depois também quando atingem os alvos, né? Eles dizem que os ucranianos costumam atingir um lugar com um míssil, né? E logo em seguida jogar uma munição cluster, ou seja, atinge com um míssil, causa um dano, aí o pessoal vai lá pra remover os escombros tentar tirar os feridos e coisa e tal daquela região em seguida chega a munição cluster e acaba com todo mundo, né? Pode ser que tenha sido isso, estou se referindo aqui justamente a questão lá em Berdiansk vocês lembram desse caso, a gente falou no vídeo de ontem, né? O general Tsokov, ele tava no hotel Duna lá em Berdiansk, né? Isso faz alguns dias aqui, e Berdiansk nessa região os ucranianos fizeram exatamente isso lançaram um míssil Storm Shadow, destruiu o hotel, matou o general e mais do que isso, quando chegou o pessoal de resgate pra tentar ver se tinha sobrevivente tentar salvar o pessoal ali, os ucranianos atingiram de novo e mataram essas equipes todas que estavam lá também, né? Que eram equipes da OMON, né? Da polícia especializada dos russos Enfim, pode ser isso que eles estão mencionando aqui nesse ataque eles não estão falando de um ataque particular estão falando de forma genérica mas pode ter sido isso que aconteceu nesse ataque particular, né? Antes disso, os russos disseram que os ucranianos usaram a munição de fragmentação na cidade de Tokimak, né? Mas isso é propaganda, não há porquê os ucranianos fazerem isso a munição de fragmentação é usada justamente nas trincheiras do lado de fora, né? Os civis lá em Tokimak são ucranianos quem usou muita munição de fragmentação foi justamente os russos contra as cidades ucranianas tem inúmeros reportes disso na guerra E aqui, ó, também tem a informação de um esconderijo dos Kadirovitas em algum lugar o cara aqui tá chorando porque ele foi um dos dois que sobreviveram eu não vou passar o vídeo porque aparecem algumas coisas que parecem corpos aqui Enfim, segundo ele, só dois sobreviveram o resto do pessoal dos Kadirovitas todos acabaram morrendo nesse ataque ucraniano contra o lugar que eles estavam no esconderijo deles ali, né? Ele dá a entender que era uma tropa considerável e que morreu todo mundo, né? Não diz aqui exatamente onde especificamente eram onde era isso daqui, né? A gente tem algumas opções pode ser nesses encontros aqui de Tokimak e Melitopol pode ser em Mariupol os Kadirovitas tem muita coisa aqui em Mariupol e pode ser também em Marinka a gente vai falar daqui a pouco de Marinka justamente porque tá havendo uma movimentação muito grande aqui os Kadirovitas estão por aqui também e os ucranianos têm avançado aqui ao sul de Marinka, né? Aparentemente, num lugar que os Kadirovitas estavam dormindo lá tinha muitas munições de morteiro, né? E realmente ajuda se você for atingido, a coisa toda explode faz sentido ter morrido todo mundo ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente a gente começa falando lá sobre o delta do Rio de Nipró aqui os ucranianos lançaram um vídeo mostrando as operações que eles estão fazendo ali na região de avançar, fazer a cabeça de ponte, coisa e tal bem interessante esse vídeo aqui eu não vou tocar ele todo porque ele é meio longo mas eles mostram justamente eles atacando tropas russas e coisa e tal fazendo um monte de ações aqui na região do delta do Rio de Nipró que fica justamente aqui em Herson, né? Mas essas ações específicas que eles estão mostrando é mais abaixo aqui no Rio nessa região aqui do delta mesmo aqui bem nessas ilhas daqui que são disputadas entre ucranianos e russos nessas ilhas todas aqui estão em disputa nessa região, né? aqui a gente tem uma imagem de um drone ucraniano aqueles drones de suicidas, né? atingindo um grupamento de russos aqui na ponte do Rio Konka, né? lembra? aqui já está naquela área que os ucranianos têm uma cabeça de ponte aqui aí já é mais aqui pra cima é justamente nessa região aqui em Antonivka o próximo Antonivka os ucranianos estão nessa região aqui e você tem essa ponte sobre o Rio Konka que ainda está ocupada pelos russos, né? tem havido várias batalhas entre russos e ucranianos aqui e aqui a gente vê justamente um drone, né? ucraniano atingindo os russos que estão ali na região aqui um outro drone ucraniano, né? filmando o drone ucraniano atingindo os russos ali na região, né? enfim, explodiu ali não dá pra saber o que foi atingido especificamente mas é isso daí bom, a gente tem uma informação aqui importante sobre a linha de frente ali em Zaporizia continua um movimento muito lento dos ucranianos ali mas aparentemente houve uma rotação de tropas ali feita por necessidade os ucranianos os soldados ucranianos estão reportando que a linha de frente russa agora está sendo ocupada por marines e não mais por mobilizados ou tropas de ataque, né? ou seja parece que os russos estão acabando com as tropas consumíveis dele aquelas tropas que tem baixo treinamento que tem pouco valor de batalha e agora estão colocando tropas que realmente são treinadas que são capacitadas isso pode parecer ruim para os ucranianos mas na verdade é bom, né? porque agora os ucranianos podem fazer a atrição direto com essas tropas e aí isso é muito mais danoso para o exército russo do que os mobilizados não mobilizado os russos podem se dar o luxo de perder muitos porque se morrerem muitos é só fazer uma nova mobilização mobiliza mais um monte lá na Rússia e manda a Rússia tem gente para caramba lá não vai acabar mobilizado mobilizado tem pouco treinamento mas no final das contas é um soldado também tem arma pode matar um ucraniano então assim são tropas que são descartáveis para os russos e que podem representar um problema para os ucranianos aparentemente os russos estão ficando com falta de gente e daí botaram já os soldados profissionais na linha de frente e isso agora vai ser positivo porque os ucranianos vão brigar de igual para igual ali na ofensiva eles estão falando exatamente dessa área aqui agora curioso disso daqui é entender que será que os russos decidiram fazer a rotação que o Popov estava indicando porque lembra o general Popov que é o general russo que comandava toda essa região ele foi demovido ele foi rebaixado exatamente porque ele estava reclamando da falta de rotação de soldados ali e ameaçou falar diretamente com o Putin contornando o Gerasimov e o Shoigu bom, enfim a gente sabe que está acontecendo isso em termos de avanços ucranianos não tivemos nenhuma novidade nessa região aqui e uma evidência do que a gente acabou de falar de que na verdade os russos estão botando agora tropas profissionais estão botando marines na linha de frente é justamente aqui isso aqui isso aqui é um blog russo das tropas marines russas dos fuzileiros navais russos e aqui eles falam que o comandante do batalhão de reconhecimento da octocentésima décima brigada de guardas foi morto ali na região próximo a Orihiv justamente na região onde o Popov estava querendo a rotação de tropas enfim pode ser que os batalhões marines que estão ali na região esgotaram os mobilizados que eles tinham para repor e estão tendo que botar agora os soldados de verdade ali na linha de frente o octocentésimo décimo octocentésima décima brigada é um ponto bem importante e ela é responsável por boa parte da da retaguarda aqui em Vasilívica até Orihiv né então é uma tropa muito importante para os russos aqui e aparentemente já está perdendo comandantes por aqui né os canais russos reportam uma grande luta na região que eles chamam de saliente de Vremivsk né que é na verdade ali na direção de Vélica Novosilka né ou seja o inimigo no caso os ucranianos começaram uma ofensiva em larga escala na região de Urojane antes do ataque eles conduziram uma preparação de artilharia muito forte existe muita guerra acontecendo ali muita luta acontecendo ali né então ele está falando aqui dessa região aqui de Vélica Novosilka os russos chamam de saliente de Vremivka porque eles chegaram bem pertinho de tomar Vremivka aqui né que é essa cidadezinha aqui embaixo mas enfim a gente tem acompanhado essa batalha aqui o ponto central dos esforços ucranianos tem sido Priutny aliás uma coisa curiosa aqui vocês podem ver Priutny ainda aparece aqui como na zona cinza nem controlada nem pelos russos nem pelos ucranianos mas aparece a informação aqui de que os russos bombardearam Priutny né é lógico os russos não faria sentido os russos bombardearem Priutny se ela tivesse em controle russo pleno então a gente sabe que está tendo batalha por Priutny aqui mas aparentemente os ucranianos agora abriram uma outra ofensiva séria aqui em Urojane essa outra cidade que também está na zona cinza também não está nem controlada pelos ucranianos nem pelos russos e que pode ser uma maneira de atingir Estaram-Maiorsky e com isso também reduzir a possibilidade russa de reforçar Priutny né talvez seja justamente essa a ideia facilitar o avanço dessa fronte toda aqui ucraniana aqui uma mensagem curiosa aqui de um blog russo sobre Marinka Marinka é essa outra cidade aqui mais ao norte aqui Marinka essa cidade aqui os russos tem tentado tomar ela há muito tempo desde o início dessa guerra os ucranianos continuam resistindo aqui na parte oeste da cidade e a informação é que os ucranianos teriam partido para ofensiva aqui e teriam avançado bastante aqui ao sul de Marinka né então vamos ver o que está escrito aqui o tradutor do twitter não funcionou nesse tweet mas a gente traz o tradutor normal aqui na direção de Marinsky Marinsky é porque Marinka é região de Marinka né as forças armadas da Ucrânia realizaram operações ofensivas e ocuparam uma área fortificada ao sul do assentamento não há mudanças no assentamento em si que foi quase totalmente destruído o Kadirov anunciou a retirada das unidades armadas da cidade a centésima quinquagésima divisão de rifles motorizados continua lutando ali na região ou seja o que eles estão dizendo aqui os ucranianos tomaram posições fortificadas ao sul da cidade a gente não sabe exatamente aonde na cidade em si não mudou nada mas essa situação ali já está assim há muito tempo Marinka já está totalmente destruída não tem mais nada ali agora o fato do Akhmat que é a tropa de elite chechena ter saído dali pode ser consequência daquela surra que eles tomaram lá em Clichívica próximo a Barmut como vocês viram esse grupo era supostamente uma tropa de elite dos chechenos mas até aqui não tinha feito nada de significativo na guerra e agora que foram testados pela primeira vez lá em Barmut foram quase todos mortos talvez esse grupo aqui de Marinka tenha ficado preocupado com isso uma vez que a situação é similar é uma região que os russos dominam já há algum tempo e agora os ucranianos estão avançando em direção a essas tropas russas aqui a centésima quinquagésima divisão de rifles motorizados russos continuam na cidade batalhando só saíram os guerreiros chechenos daqui mas isso pode significar realmente que a situação não está muito boa por ali inclusive como eu falei pode ser que aquele esconderijo de Kadirovitas que a gente falou que foi totalmente destruído não sabemos aonde foi aquilo ali mas pode ser que tenha sido aqui na região de Marinka aqui a gente tem mais informações dos russos sobre o que está acontecendo ali em Marinka então tem a tradução aqui embaixo a tradução aqui eles falam que isso aqui parece que é um blogger dos próprios Kadirovitas então eles falam aqui que imediatamente literalmente antes de deixar a direção de Marinka para ser transferido para outra direção o grupo Armat de soldados especiais trabalharam o tempo todo sem descanso identificando alvos inimigos a artilharia e as forças especiais de drone Armat estão trabalhando nessa hipótese identificando pontos de artilharia e agrupamentos de tropas e coisa e tal Marinka é um lugar difícil uma seção difícil do front o problema é que a cidade literalmente foi tornada em um grupo de túneis de baixo fortificados muitas passagens subterrâneas isso permite que os ucranianos se movam de forma sem ser notadas mas sim a liberação da cidade é uma questão de tempo é muito tempo porque desde o início da guerra eles estão tentando fazer isso a aviação tem provido significante apoio aos soldados nesse sentido apesar de muitas dificuldades a supressão do inimigo agora está acontecendo pelas forças das unidades russas ou seja o pessoal aqui do Armat saiu disse que foi para outro lugar mas saiu dizendo que não tem nada demais e coisa e tal foram transferidos que estão ganhando coisa e tal mas é lógico que eles falariam desse jeito e de novo dando outra desculpa aqui do mesmo blogger os soldados das forças especiais Armat que começaram as operações de assalto no dia 30 de maio ou seja agora recentemente na direção de Marinka liberaram 70% da cidade não falso Marinka está desse jeito desde meados do ano passado essa linha vermelha aqui é a linha do tratado de Minsk do tratado de Minsk 3 que congelou o conflito desde 2014 então para vocês terem uma ideia em 2014 a linha de frente era essa ou seja o que eles conseguiram avançar foi metade da cidade e desde então não conseguiram avançar mais aí falam mais algumas contam vantagens e aí falam que a situação está sendo monitorada pessoalmente pelo supremo comandante em chefe Vladimir Vladimirovich Putin coisa e tal engraçado realmente é impressionante como é que o pessoal checheno que era para lutar contra o Putin acabou aceitando a corrupção do Putin e virando para o lado dele é um absurdo isso desse pessoal do grupo do Kadirovich mas enfim o ponto importante é que eles saíram daquela região o que indica que a situação está ficando mais complicada para os russos bom tem outra informação aqui importante a gente não tem muitas informações sobre Barmut hoje imagino que a luta continua aqui em Berívica em Clixivica também a gente deve ter mais informações nos próximos dias mas a gente tem uma informação importante sobre a situação aqui em em criminar que era um ponto importante como eu falei os russos vieram na ofensiva aqui conseguiram avançar nessa região de floresta que tem aqui a oeste de criminar isso aqui realmente eles conseguiram avançar mas agora os telegram russos estão dizendo que a Ucrânia sabia sobre o ataque do primeiro GTA um GTA é o primeiro exército de grupamento de tanque grupamento de exército de tanque não sei como traduzir isso é Guards Tank Army e é uma tropa de elite russa então uma tropa muito capacitada russa é considerada a top de top tanto que é o primeiro exército então um GTA é uma tropa de elite e eles tentaram avançar em direção a Torsk e não conseguiram ou seja eles conseguiram tomar a fola esta e aí o que eles estão reclamando é justamente que parece que os ucranianos sabiam que os russos iriam atacar nas direções que eles iriam atacar então os ucranianos prepararam o campo de batalha sabiam as rotas de ataque sabiam quais unidades sabiam até quando eles iriam atacar e o resultado disso é que destruíram muitas tropas da elite russa nesse ataque ali então o pessoal está reclamando muito aqui no Telegram como é que pode como é que os ucranianos sabiam dessas coisas todas mas na verdade como ele diz aqui não tem como errar por quê? porque ali é uma região de campo aberto então enquanto os russos estavam essa região aqui que foi onde os russos tentaram avançar é campo aberto enquanto eles estavam avançando na floresta aqui eles conseguiram avançar com certa facilidade quando saíram aqui eles não tinham tantas opções assim então foi muito fácil para os ucranianos acharem essas tropas russas e atacarem ela e aí o que eles estão falando aqui é que teve uma quantidade grande de mortos e que os ucranianos podem usar as bombas cluster que atacam toda uma área ali atacar em região aberta vai ficar complicado aqui o David D. explica aqui que a russia está tentando avançar com o saliente dela diretamente num local num ponto reforçado numa área bem defendida que tem três brigadas de artilharia ucranianos com bombas cluster bem alinhadas ali prontas para usar ou seja mais um ataque suicida russo aqui e dá para ver que não tem muito como fazer aqui por quê? porque tem essa região de rio aqui a única passagem que tem aqui segura é a ponte entre Torsk e Zarifne então ou seja essa ponte aqui eles tem que avançar para cá os ucranianos sabem que eles vão ter que andar em áreas abertas aqui vão fazer a festa e aparentemente é isso que está acontecendo segundo eles estão dizendo aqui o primeiro essa tropa de elite russa já foi derrotada duas vezes nessa guerra pelos ucranianos e pelo visto vai ser derrotada pela terceira vez agora e cada vez que ela é derrotada lógico morrem muitos combatentes os russos repõem esses combatentes mas quando entra novos soldados ali nunca é o pessoal com a mesma capacitação de elite que tinha antes então o 1GTA está cada vez mais condenado a perder mais e mais aqui na Ucrânia bom o Instituto Preciso da Guerra está falando aqui sobre o caso do Popov que foi o general que foi rebaixado depois pediu demissão e que fez um áudio criticando o exército russo e ele está dizendo aqui contando o caso coisa tal criticando justamente a situação a falta de artilharia a falta de contra-bateria e ele está alegando que ele essa mensagem era só para um grupo interno não era uma mensagem para ficar pública ele colocou num grupo interno ali de discussão dele então as críticas que ele fez ao alto comando russo não eram para ser públicas e coisa e tal mas segundo eles estão dizendo é que ele estava bem ciente de que no final das contas nessa comunidade de veteranos o pessoal iria vazar esse áudio então não é bem assim ele tentou dizer que não pretendia que o áudio saísse mas pretendia sim enfim ele está dizendo que o Popov se igualou a rebelião do grupo Wagner e isso é uma coisa um pouco mais complicada porque no final das contas ele é um general do exército russo e aí você levanta a questão contra os outros generais do exército russo tem esse mesmo ponto de vista eles falam mais um pouco sobre isso mas a gente já falou sobre esse caso ontem e os bloggers militares russos disseram que vários falaram sobre coisas diferentes criticaram Popov mas nenhum deles não concordou com o que o Popov disse ou seja o pessoal pode achar que o Popov não deveria ter criticado o exército desse jeito não deveria ter falado da forma que falou não deveria ter agido para bypassar o comandante dele mas nenhum deles discordou daquilo que o Popov falou que realmente as tropas na linha de frente estão muito desgastadas estão precisando de rotação que a Rússia não tem munição e não tem armas suficientes para fazer a contra-bateria veja aliás esse é um ponto importante de ressaltar quando a gente fala que a Rússia não tem armas suficientes para fazer contra-bateria e que os ucranianos estão destruindo as armas que os russos tem ali é importante notar que isso não quer dizer no número absoluto de armas de artilharia que a Rússia tem a Rússia tem 1800 armas de tudo quanto é tipo então assim é muita arma é um estoque muito grande não vai acabar nunca as armas da Rússia mas isso não quer dizer que essas armas não faltem num setor específico da linha de frente porque para uma arma dessa chegar na linha de frente ela precisa passar para uma logística própria precisa chegar lá precisa fazer manutenção precisa botar cartucho precisa ter munição para ela e coisa e tal então esses ataques que os ucranianos fazem é isso é para causar escassez na linha de frente ali é lógico que não vai acabar com todas as armas russas isso é um entendimento que algumas pessoas estavam tendo que os ucranianos pretendiam acabar com todos os obuses russos e coisa e tal não isso não vai acontecer a Rússia tem infinitos obuses lá guardados mas na linha de frente é complicado você não pode também ficar armazenando vários obuses na linha de frente você tem toda essa logística para levar para lá enfim essa situação está causando muitos constrangimentos a gente vai falar sobre ela justamente agora em seguida o Chris ele traz essa informação importante aqui que o ele disse que a mensagem que agora está famosa em que ele fazia críticas ao comando do exército russo não tinha intenção de ser vista por uma audiência grande era apenas para o pessoal ali do grupo de veteranos e coisa e tal mas como já falamos no caso do Instituto Preciso da Guerra ele sabia que botando aquela mensagem naquele grupo o pessoal iria vazar a mensagem e aqui tem alguns bloggers militares falando justamente sobre a situação do general Popov dizendo que alguns bloggers militares russos pararam de usar a letra Z ou V na frente dos nomes lá nos canais deles vocês sabem no alfabeto cirílico ou alfabeto russo não existe a letra V nem a letra Z nem a V e justamente por isso os russos adotaram esses símbolos nos tanques deles e isso acabou virando um símbolo da guerra a nova swastika russa enfim alguns bloggers militares pararam de usar ou seja o que eles estão entendendo é que realmente há um desconforto das tropas russas com alto comando mas o mais significativo é que eles começaram a criticar mais abertamente o ministro da defesa russo ou seja começaram a falar que o Popov tem razão no final das contas o que ele está falando não está errado e tem algumas mensagens aqui o Romogorov é um blogger militar russo não é dos mais importantes mas é muito atuante também ele diz aqui e as palavras do Popov é a confirmação de que os especialistas estavam certos apontando para a efetividade no longo prazo das táticas das forças armadas ucranianas buscar leoparde tentar caçar leoparde jogar eles em minas é uma forma estúpida e a combinação de artilharia massiva e pequenos grupos de infantaria com inefetiva contra a bateria por parte dos russos e também reconhecimento de artilharia de nossa parte acaba sangrando nossos heróis que mantém a linha de defesa há tanto tempo contar os leoparde destruídos e achar que isso está trazendo algum resultado é um erro uma vez que com a exaustão da artilharia em algum ponto não haverá mais quem possa derrubar os leoparde então ou seja é aquela crítica que o Popov estava fazendo mesmo e aqui um outro grupo DonRFKRPR ele fala aqui eu li as notícias e eu fiquei pensando será que o pessoal legalizou a cannabis o pessoal está fumado lá na Rússia a Rússia é um estado em que o exército é levado em uma briga política interna durante a guerra com o silêncio completo do Supremo o Supremo no caso é o Putin o Supremo comandante ou seja ele está criticando o Putin porque ele acha que nessa altura o Putin já deveria ter intervindo nessa história e resolvido esse problema e acalmado os dois lados aqui o Putin foi acossado pelo Prigogin não fez nada e agora o próprio o próprio o próprio o próprio exército russo também está gerando esses conflitos internos a gente não sabe onde está o general Popov depois daquele áudio a esposa dele disse que não consegue falar com ele e não se sabe se ele está preso se ele foi morto se ele fugiu para evitar essas coisas o fato é que o general Popov agora está desaparecido aparentemente é o mesmo caminho que foi o Surovkin aqui mais um blogger militar criticando também apoiando o que o Popov disse da questão do problema de bateria e uma coisa que ele fala aqui muito curiosa é como a artilharia ucraniana é muito melhor do que a artilharia russa embora a russa seja muito maior em termos de volume em termos de capacidade os ucranianos tem uma efetividade muito maior e isso vem de dois pontos armas com precisão maior então a precisão russa ele fala que nossos mísseis de precisão acabam indo em direções não previsíveis ou seja acabam se perdendo enquanto os ucranianos acertam o alvo e além disso os ucranianos tem um software de uso de artilharia que é muito interessante eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Visão Libertária no início da guerra é um software desenvolvido pelos ucranianos mesmo e que realmente ajuda muito o processo da artilharia quase um Uber da artilharia a situação do general Popov ela está ficando cada vez mais fora de controle o Soloviov que é aquele cara na televisão russa esse sujeito aqui é um grande propagandista russo é o William Bonner lá da Rússia o cara é o principal interlocutor da televisão russa e ele lógico é totalmente pró-putin critica a Ucrânia e coisa e tal enfim e ele foi totalmente balístico agora para qualquer um que defenda Popov meramente falar do Popov sem ser crítica ele está destruindo a pessoa ou seja isso indica que a situação está ficando complicada está realmente surgindo grupos porque você percebe um pedaço do exército da sociedade russa entendendo que o Popov estava certo nas observações dele que eram as mesmas que o Prigogin fazia e o outro resto do pessoal querendo proteger a qualquer custo o Shoigu e o Gerasimov e no final das contas o Putin só assistindo esse troço sem ter o que fazer o Antônio Gerashenko ele traz uma coisa aqui uma informação adicional sobre essa briga que é a seguinte olha só a similaridade entre a campanha feita contra o Shoigu e o Gerasimov pelo Prigogin e a história atual do Popov é muito clara é muito óbvio que os pontos que eles falam são os mesmos e as pessoas que eles visam atingir são as mesmas e ambos estão sendo promovidos de acordo com os mesmos modelos e através dos mesmos canais de comunicação ou seja antes de tudo são através de canais de Telegram de militares de bloggers militares russos isso pode indicar a presença de um centro de controle unificado ou seja o que ele está dizendo aqui que na verdade a pessoa ou o grupo de pessoas dentro da Rússia que está contra o Putin que está fazendo essa ofensiva interna contra o Putin na verdade não era nem o Prigogin e também não é o Popov é alguém que está acima desses dois caras e que está usando eles para fazer isso e que provavelmente tem uma força muito grande pode continuar imagina se ele conseguiu fazer isso com o Prigogin quase chegar até Moscou e agora com o Popov de novo esse grupo de pessoas ou essa pessoa que está se colocando contra o Putin pode ter um poder muito grande ali dentro qual o objetivo dessa pessoa qual o objetivo que ele pode ter seja lá um grupo ou uma pessoa pode ser realmente uma briga pela liderança do Ministério da Defesa Russo ou seja pode ser alguém dentro do Ministério da Defesa Russo que está abaixo do Shoigu e do Gerasimov e que está querendo o lugar deles ou pode ser algo de uma escala maior para justamente organizar uma revolta no exército russo e uma revolução dentro da Federação Russa para remover o Putin da presidência ou seja depois do motim do Prigogin a última opção parece não pode ser descartada a gente não sabe exatamente o que vai acontecer mas ou seja o que indica aqui é que tem um grupo tem uma entidade dentro da Rússia que está ativamente patrocinando esse tipo de revolta no exército e não custa lembrar que não foi o primeiro também teve o Surovikin que foi o comandante russo das tropas russas lá na Ucrânia um dos comandantes que teve maior sucesso lá na região durante a guerra e agora está preso está sumido ninguém sabe onde é que ele está ou seja justamente parece a impressão que dá é que o regime do Putin está começando a entrar na fase de paranoia e na purga estão começando a querer silenciar qualquer crítico porque a situação está justamente desesperadora para eles lá esse outro blogger militar russo aqui lembra que olha só quando você começar a executar oficiais e generais por incompetência isso é um sinal preocupante ou seja aparentemente é isso que a Rússia está fazendo está tirando generais e oficiais que questionam as coisas isso aqui pode ser realmente alguma coisa bem crítica mais adiante em tese isso é possível em lei de guerra olha só uma foto surgiu aqui do Prigogin de cueca numa barraca lá em Bélaros que coisa estranha isso mas ao mesmo tempo saiu um soldado dele falando aqui que olha só que a coisa não acabou não que a batalha do grupo Wagner está só começando e que o que aconteceu até aqui é só a preparação da coisa ou seja eu não sei não essa história toda ainda está muito mal contada bom e na diplomacia os russos se meteram numa fria vocês sabem o Irã é um dos poucos países que está efetivamente colaborando com a Rússia está mandando armas mandando mísseis mandando artilharia mandando drones e coisa e tal só que os russos tentaram conquistar os Emirados Árabes Unidos manter uma boa relação com os Emirados Árabes Unidos e nessa brincadeira eles acabaram apoiando uma disputa territorial entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã são essas três ilhas aqui no Golfo Pérsico são ilhotas pequenas e coisa e tal mas você sabe essa região toda aqui tem muito petróleo e coisa e tal então qualquer buraquinho ali é muito disputado porque pode ter um valor comercial muito grande além do valor estratégico além do valor de você poder realmente basicamente bloquear aqui a entrada do Golfo Pérsico então essas ilhotas aqui são disputadas pelos dois países e os russos disseram apoiaram os Emirados Árabes Unidos é lógico o pessoal do Irã não gostou e isso criou um problema sério aqui um conflito entre a Rússia e o Irã está começando a surgir aqui o Irã ficou indignado pela decisão da Rússia de se alinhar aos Emirados Árabes Unidos numa resolução que propõe uma solução pacífica para disputa territorial sobre as ilhas daquelas três ilhotas ali então não é que a Rússia tenha dito que as ilhas são dos Emirados Árabes Unidos mas eles são favoráveis a uma decisão pacífica e coisa e tal enquanto o Irã não quer saber de nada ele fala não é minha não tem esse troço de decidir negociar não tem isso não ou seja isso causou muita raiva no Irã porque as ilhas são consideradas deles e não quer nenhuma disputa com isso daí o embaixador russo foi chamado pelo ministro da defesa do Irã ou seja pode ser que isso aqui gere problemas muito sérios para a Rússia mais adiante bom e alguns pontos aqui importantes parece que a Rússia está voltando a fazer os gulags novamente estão criando prisões em regiões remotas para torturar ucranianos muito triste isso daqui mas conhecido da história russa o Putin decidiu viajar para a África do Sul o Putin ou algum dos dublês de corpo dele alguns dos sósias dele vão viajar para a reunião do BRICS lá na África do Sul vamos ver se vai mesmo como é que vai ser esse negócio lá será que não vão prender o cara eu acho que não vão o cara da África do Sul é amante do Putin vai estar o amante do Putin da África do Sul o amante do Putin do Brasil enfim no final das contas é só a Índia e a China que não são tão amantes do Putin e mesmo eles também não são tão brigados com o Putin ou seja acho pequena a chance do Putin se dar mal nessa viagem do BRICS isso aqui é um vídeo impressionante que surgiu aqui justamente sobre um drone ucraniano que quase foi atingido por uma defesa antiaérea russa a defesa antiaérea russa lançou o míssil aqui o drone está saindo olha só o míssil passa realmente a centímetros do drone impressionante essa visão aqui não quer dizer nada em termos estratégicos mas é um vídeo realmente impressionante de ver e a outra coisa impressionante de ver é o treinamento dos recrutas do exército russo o cara querendo botar um morteiro de cabeça para baixo o instrutor impede ele o morteiro vocês sabem você joga ele apontado para cima o cara querendo botar de cabeça para baixo de novo ah não falta tirar a trava o explosivo do morteiro tem uma trava que você tem que tirar para ele não explodir antes você joga ele com a ponta para cima ele bate no fundo do tubo o fundo do tubo tem um percussor ali que vai fazer a coisa ir para frente só que o cara insiste insiste botou na mão do soldado russo olha só o segundo caramba não faz isso não meu amigo nossa senhora enfim é isso daí vou terminar com bom humor o vídeo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela no botão tchau 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 tchau